Fazer melhor, papai Segundo! Mas a aliança é sua, viu? Você é um cara apaixonado O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, o nosso destino Não olhar pra trás, esperar a paz Entrar, seja do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi O meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho Meu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, amor Ensine como guardar Seu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou André Mendes O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, o nosso destino Não olhar pra trás, esperar a paz Que me traz Que me traz ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino Mesmo eu sendo menino aprendi Oh, meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho Meu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor Sim, vamos lá Avizete a impressão que pressiona Meu amor voltou Meu amor voltou